Gente, o que o público pode esperar de Sete Pecados? Ah, muita coisa. Muita emoção, muita alegria, muita risada, muito drama, muita vilania. Muito romance. É isso aí. Muito amor. Ela, na verdade, vem pra tomar tudo do personagem da Priscila Fantin. Então ela vem pra destruir com a vida dela, até a alma dela ela quer. E consegue. Meu personagem, ele não representa exatamente um pecado em si. Ele vai se deparar com todos os pecados. Ele vai passar, em algum momento, pela tentação de todos os pecados. E vai se transformar ou não. Essa é a questão da novela. Será que ele, essa virtude dele, os princípios dele vão ser transformados? Então, é muito interessante. Aí, pessoal, ó, se liga aí na novela Sete Pecados. É muito bacana. Vocês vão gostar. É uma novela que tem um pouco de tudo. Tem diversão garantida, porque tem uma comédia muito bem feita por um time muito bom. E tem romance, tem um pouco do drama. Vai tocar muito o coração das pessoas, porque ela é muito simples. Mas fala um pouco da vida de todo mundo, um pouco do que rola com todo mundo. Espero que vocês gostem.